Por que essa tropa do Flamengo? Respeita que outra embala Respeita que outra embala Dor mais um de comando no complexo da alma Dor mais um de comando no complexo da alma Essa tropa do Flamengo Da vela tá lacrada Dor mais um de comando no complexo da alma Mais um de comandor no complexo da arma E o moleque cai pra dentro, que esse é tropa do Flamengo É tropa do Fluminense, é só bandido violento Mede para em cima dos cantos, sabe que o bagulho é doido Fluminense é o relíquia, R6 joga a granada É o sorriso, é o Sonic, de top de barra FB, o Pumiga, bandido faixa preto É semente, o Lula, vai ser o cachoeiro Tropa do Flá, do Flá e do Flú Alemão tu vai tomar no cu 16 tá com o pé, digita, raja, da gigloca e bala no azul Tá na mão, tá na mão, os moleques são cruel Tá capito, de meiota, tá na mão, super fiel Mais saudade, mano, mancha, coluna do bagulho Tá capito, de meiota, zé, zé, pulmido Tá capito, de meiota, zé, zé, pulmido Tô mais um, de comando, no complexo da alma Essa é a tropa do Flamengo, hospitivo levanta as armas Tô mais um, de comando, no complexo da arma Tô mais um, de comando, no complexo da arma Essa é a tropa do Flamengo Respeita que é o Tribala Respeita que é o Tribala Tô mais um, de comando, no complexo da arma Essa é a tropa do Flamengo Tô mais um, de comando, no complexo da arma Tô mais um, de comando, no complexo da arma E o moleque cai pra dentro Que essa é a tropa do Flamengo É a tropa do Fluminense É só bandido violento Mete bar em cima dos cantos Sabe que o bagulho é duro Fluminense é o Relíquia R6 joga a granada É o Sorriso, é o Sonic, de top e de bala FB, o Pumiga Bandido faixa preto É o Semente, o Lula Foi sem o Cachoeira Tropa do Flamengo, do Flamengo Alemão tu vai tomar no cu Dizesseis tá com peixe de tinta Arraja da giglock e bala no azul Tá na mão, tá na mão Os moleques são cruel Taca vídeo de meiota Tá na mão do Bebel Móis saudade, mano, mancha Coluna do bagulho Taca vídeo de meiota Sete, sete, púlmino Taca vídeo de meiota Sete, sete, púlmino Tô mais um de comandor No complexo da alma Essa tropa do Flamengo Os pitivo levanta as armas Tô mais um de comandor No complexo da alma Tô mais um de comandor No complexo da alma Taca, 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 taca Tchau, tchau.